Música Estamos aqui hoje com o Maestro Sabiá, que é uma figura muito curiosa, que além de violeiro, é passarinho também, né? E está estreando um show solo chamado Passarinho da Capital. Então, Maestro Sabiá, é um prazer receber você aqui hoje. E como nasceu o Maestro Sabiá? Ótima pergunta! O Maestro Sabiá nasceu num ninho de andorinhas. Fui criado com as Andorinhas do Lago Azul, um grupo de passarinhas cantadeiras da cidade de Franco da Rocha, cidade que fica na beira da grande São Paulo. Todo mundo que participa da roda de cantoria Coa as Andorinhas acaba sendo batizado com o nome de Pássaro Sabiá. E eu, por gostar de puxar modas e tocar a minha viola, acabei sendo batizado por Maestro Sabiá. Estou aqui hoje para contar essas histórias. As andorinhas voltaram e eu também voltei, pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. E esse show que você apresenta aí, o Passarinho da Capital, conta mais. Passarinho da Capital é como eu chamo o meu show solo. É um musical de viola, repleto de brincadeiras, truques, poesias, cordéis, em que eu conto as minhas aventuras, desventuras, quedas, voos por esse céu imenso. Também ensino truques incríveis de como escapar de qualquer gaiola. Tem imitação de pássaro, dança de acasalamento, momentos tristes, alegres, emocionantes. É ver pra crer e voar junto. E olha, eu digo pra você que é pra todas as idades. Os periquitinhos adoram o show do Maestro Sabiá. É, mas o que você toca nesse seu show? Você toca, né? Toco sim, senhor. Eu não sei se você já pesquisou sobre mim por aí, mas eu sou um grande violeiro. Sou rápido na viola, igual o bater de asas de uma beija-flor. Sou preciso nos ponteiros, igual o rasante de um carcará. Minhas melodias criadas no pinho são tão diluridas quanto o canto da mãe da lua na mata escura do sertão. Fábio, eu vou te dizer uma coisa. A viola é como se fosse um pedaço da minha asa. Beleza, então. E a gente consegue ouvir uma palinha desse som? Pois é, rapaz. O problema é que eu tô sem a minha viola aqui, você acredita? Que pena, viu? Mas você não tá falando com qualquer passarinho, não. Aqui é o Maestro Sabiá, o regente da passarada. E pra te atender, eu vou fazer algo extraordinário. Sim, eu vou tocar a minha gaiola. Meu passarinho da capital Meu bem-te-vi que já nem olha Meu pardal que ninguém vê João de Barro morando em poste Garça do mais triste balé O que aqui viemos fazer? O que aqui viemos fazer? Mas eu posso perguntar uma coisa Com toda sinceridade Você não acha meio sem sentido Ficar falando de passarinho, de gaiola, sabe? Eu pergunto isso porque assim O mundo tá passando por tanta mudança, né? Tanta... Ai, 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 ai Francamente, Fábio Olha, nessas horas é que eu agradeço de ter me separado de você, viu? Que pensamento pequeno, parece galinha Você tem que enxergar através, meu amigo Olhar adiante Tem olhar de águia De urubu-rei De gavião O pássaro É um arquétipo É uma ideia Que está sempre presente no coração da gente Todo mundo tem um passarinho dentro de si Bicho, gente, não lembra Mas já foi passarinho há muito tempo atrás E falar disso é mexer com o coração das pessoas É ir fundo nos desejos de liberdade O medo da prisão O risco do voo O vento na cara É disso que o show trata, meu amigo hospedeiro Abra sua mente Se liberte dessa gaiolinha aí Mas, Márcio Sabiá Como é que faz pra te chamar pra apresentar? Vocês podem me chamar assim Tô brincando, gente, tô brincando É só entrar em contato com o meu empresário aqui E quem é? É você, uai Esqueceu que é você que cuida das minhas rotas de voo? É só entrar em contato com o Fábio Por rede social, e-mail, telefone, pombo, correio Daí vocês acertam o detalhe com esse moço aqui Mas então a gente não te acha nas redes? Claro que acha Passarinho não gosta muito de rede, não Mas essas redes virtual, a gente gosta sim Procura lá no meu Instagram Lá vocês vão ver minhas piruetas lá E qualquer coisa, procura esse companheiro aqui Que achando ele, vocês vão me achar também Bom, conversamos aqui hoje com o Maestro Sabiá O regente da passarada Que está apresentando o seu trabalho solo Passarinho da capital O canto penoso do Maestro Sabiá Maestro Sabiá, muito obrigado pelo seu tempo, paciência Foi um pra... Não, 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 não... Não, 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 não... Legenda Adriana Zanotto